Chega mais rapaziada, chega lá, fecha o clima, fecha o clima Aê meu chapa, é isso, Bruninho na voz de Jay, quando você quiser aperta o play só tá nóis Tá geral rendido, tá geral rendido, então joga a mão pro alto que cê é beat de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido, tem gente a polícia essa rima não consegue Satisfação em te entrombar nessa batalha, vamos fazer um freestyle da hora, não sei o que é uma canalha Entendeu meu parceiro, então bate de frente, que nóis tá disposto a tudo, quero ver se cê se rende Essa aqui é a fita, deixa eu te falar, o beat é de bandido, atiro por cê dançar Então quero ver cê passar informação, se você é tudo isso e não passar é no pé ou na mão É, no pé ou na mão, se você não entendeu a visão, comigo é diferente, é mente ou coração Se você não entendeu eu queria mudar meu aliado, gente de marrento e a carinha de folgado Cê não vai me assustar, você não vai demonstrar, você só vai se frustrar Cê sabe eu vou te passar, te passar, porque na rima você é só um vacilão Nem sei como cê tá aqui, tomou um pau pro Guilhermão Mas não foi você, essa que é a fita, por isso meu parceiro, agora quero ver se há da fita Entende essa fita, você é mó escroto, julgando o cara, para de gozar com o pau dos outros Olha que cara escroto, e você que tá gozando, usando rima dos outros Se você não entendeu, parceiro, eu vou dizer, essa rima que cê mandou, parceiro, é a mais clichê É a mais clichê, mas essa é a rinha, a rima pode ser mandada, mas adaptei e mandei a minha Por isso meu parceiro, hoje volta de ré, desculpa a Goa Noel, tá na sola do meu pé Tá na sola do seu pé, mas você não faz sofrer, então se adapta e vê se vira um MC Se você não entendeu, parceiro, eu vou dizendo, esse cara me respeita na minha frente, tá tremendo Ah, pra baixo é só o geralzão, pode deixar o mic um pouco mais baixinho, a caixa, porque tá bem alta Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem, barulho para Bruninho Barulho para Gu Bruninho Gu 1x0 o Gu terminou, volta DJ Vai Quem conhece sabe, hein Quem não conhece tá sem internet Oh, 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 yeah, yeah O MC Perilito, como é que ele tá lá todo empolgado, ó Mas que ele é de nautismo, né Tá, todo empolgado Enquanto esse cara só vive amedrontado Bebeu a água, pois cê tava desidratado Desperdiçando 50 verso, meu aliado Porque cê sabe que o Gustavo é o destaque Mas esse cara rimando é um MC de Araque Pra mim você é um pincher 90 por 9% tremedeira e apenas 1% de ataque Não, por isso que eu bato nesses caras Que vivem se achando que vem batendo tipo prego Só que desculpa, eu posso tremer, eu sou MC E eu não tô fazendo essa porra por meu ego Entendeu essa fita, meu parceiro? Falou que eu sou o pincher? Desculpa aí, cê tá ligado, esse é o dilema Porque esse é o pincher e tira da corrente Aí cê vai ver seu maior problema Seu maior problema pode falar Mas com certeza quando você tá rimando só transmite insônia Você pode até falar aqui de coleira Eu Gustavo FC, eu sou Israel Adesanya Ah, Israel Adesanya Tá mais parecendo o Taz, o demônio da Tasmana Então sai pra lá com essa cita, meu parceiro Porque aqui é rap, 100% aqui não é verdadeiro Na verdade é 100% tremedeira Eu já cansei de falar que cê tá de brincadeira Eu acho que é abstinência Ô meu fiote, depois da batalha cola lá no bar que eu te pago um corote Não, mas eu não bebo álcool meu parceiro Essa aqui é verdade parceiro, você não é sagaz Porque você infelizmente não me alimenta Quer dar alguma coisa aí, então aprende rima mais Ai que greia O corote aqui não é bebe mesmo, então vai vendo Quero ver se é sacado de 50 e comprou uma caixa, vai vendo Ai... Vocês ouviram, vocês sabem como funciona Barulho para Gu Barulho para Bruninho! Uau, parou aí para o terceiro round. Você Gu? DJ, separa aquela para nós. Quando você quiser, aperta o play, vamos que vamos. Terceiro round. O Corote hoje é até bebida de famoso. Quero ver você sacar do gosto e comprar um monte para o poço. O Corotinho de Limão faz sucesso no Centrão. Aqui é 100% pra eles terem que rimar com nós então. Freestyle em 3, 2, 1, podfac eu volto. Mas esse MC na minha frente eu sempre me revolto. Só falasneira, cê só tá de brincadeira. Quando o que pega no mic manda rima verdadeira? Eu não entendi, parça. Se você entende que você na batalha vai sair com o hematoma. Se você quer rimar, então toma. Cê sabe em questão de freestyle o Gustavo te entrega um diploma. Saio com o hematoma, meu parceirinho. Acho que cê tá chapando. Infelizmente pra mim cê tá fanguando. Posso sair com o hematoma. Volto pra minha casa. Eu posso cair, mas eu caí atirando. Cê falou que eu não faço freestyle de verdade. Eu tô te batendo no meio dessa cidade. No meio da praça onde é roda cultural. Onde esse mito e pau no cu, hoje começa a passar mal. Calma meu mano, você tá muito emocionado. Daqui a pouco você cai no chão, desmaiado. Porque é bonito é ver mesmo os malandrão vândalo. Batendo no peito, feio, fazendo escândalo. Mas aí é racional. Infelizmente parceiro, você não é capaz. Olha só meu parceiro, isso é legal. O Bruno é racional matando esse animal. Esse animal pode pra meu aliado. Mas se você não entende, aqui eu faço free. Você falou de racionais, fórmula mágica da paz. Te passa a fórmula de ser um MC. Não preciso, por isso eu já tenho. Parceiro, cê tá ligado que agora cê causa o seu fim. Por isso cê falou do racionais. Eu sou leão, sou grande demais pra esse e seu jardim. Isso! Vixe Maria! Esse filme ficou muito legal. Bota o replay lá na tela, aperta o play. Aê! Vocês ouviram? Vocês decidem pela ordem de rimas. Barulho para Gu! O barulho para Bruninho! 2 a 1 Bruninho, Bruninho tá na próxima. Faz barulho família!